Então, amiguinhos, agora eu vou mostrar tudo que eu vou usar nessa piscina pra vocês. É claro que eu vou usar o Slime Bath, que tá aqui. Eu vou usar essa bolinha de supor colorida, olha que linda, gente, eu nunca usei. Agora tá vendendo e tem de várias cores aqui, mas eu escolhi essa. E, gente, eu vou mostrar agora pra vocês a consistência dessa que eu tinha feito no outro vídeo. Eu botei um pouquinho de bolinha de supor. Gente, lembra, vocês lembram do vídeo, né, que a Lari derrubou tudo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha como é que tinha ficado a consistência, só que eu acho que a Lari colocou muito. Chega aqui mais perto, Lari. Deixa eu chegar pra vocês verem. Chega você perto. Olha só como é que... Mas ficou gostosa a consistência, olha só. Tá parecendo uma geleia. E tá parecendo uma Clear Slime, né, Lari? É, e eu vou misturar essa com a Big, que a gente vai fazer na piscina, né? Ah, você vai colocar essa dentro da piscininha? Eu vou, quando ela já estiver pronta. Olha só, gente, parece uma Clear Slime, só que vermelha, tá vendo? É, Clear, né? Só que eu não sei se vai ficar com esse ponto, né, Lari? É, gente, dizem que fica mais consistente depois de alguns dias. Essa daqui ficou alguns dias fechada e parada, por isso que pegou mais ponto, ficou mais assim. Vamos colocar, vamos misturar agora, Lari. Posso já? É, é, coloca essa. Vamos ver como é que ela vai ficar, gente. Olha só. Será que ela vai diluir? Será que ela vai diluir? Eu não sei. Mas eu acho que sim. Olha, gente, eu vou de lá. Olha só, gente. Gente, dizem que é pra botar na banheira, assim. É, ela pode tomar banho com ela, hein? É. Inclusive, se o pessoal quiser que a gente grave um vídeo na banheira, né? Deixa o like aí, né? Não esquece de dar o seu like pra gente poder fazer. Vamos misturar, hein? Vamos misturar pra ver se ela vai diluir. E já tá estranha? Ela tá diluindo, Lari. Eu acho que não. Não? Ah, não acredito. Mas, ó, eu acho que ela vai pegar o compo depois com aquela outra lá, ó. Ó, tá ficando... Tá, tá. Tá, eu acho que você pode ir deixando ela amolecendo e jogando o pozinho. O que que você acha? Eu acho uma boa ideia. Só que, mãe, você pega os pozinhos pra mim, que a minha mão tá tão... Deixa eu pegar o pozinho. Já tem um pozinho aberto. Tem um que já tá aberto e tem outro ali que tá fechado. Gente, é muito legal brincar com isso. Até eu queria fazer, gente. Vou botar bastante, gente, porque tem que ter muita água. Se bem que faz 60 litros de água, hein, Lari. Um potinho desse você tinha feito muito concentrado, Tinha. Essa vez a gente tá fazendo... Tá, tá legal. Acho que você pode colocar tudo, porque aí é muita água, é. Mas aí, gente, ainda tem um outro cheinho e a gente bota também. Olha só, Jain. Faz um pouquinho, pouquinho. Olha só, parece glitter. Caramba. Agora mistura. Eu posso botar as duas mãos. Oi? Posso botar as duas mãos. Olha a Lari já querendo botar as duas mãos na massa. E aí? Como você vai misturar com a outra? Como você vai colocar? É melhor você deixar uma disponível. Olha como tá ficando fundo dela. Já tá pegando algum ponto. Ainda não, gente. Porque ainda tem que mexer. Tira das laterais, gente. Gente, a Tia Tati vai levantar aqui pra vocês verem do... Eu vou pra Lari misturando. Olha que jeito, a slime que eu misturei. Vamos montar. Caramba, que legal, cara. E ela tá diluindo. Oi? A slime que eu misturei. Tem tanto tempo que a gente não faz vídeo de slime, né, Lari? Tem tanto tempo. Olha só, gente. Vocês gostam de vídeo de slime? Se sim, já deixa o seu like. Vejam que não, eu vou aqui mesmo assim. Olha só. Tá diluindo. Tá diluindo, sim. Aqueles pedaços estão. Olha a gente, como tá ficando. Já tá pegando ponto, Lari. Já tá. Olha só como tá ficando. Cadê? Ela já tá mais, ó. Viu? Tá. Ela tá ficando puxa, não tá? Não puxa, ó. Viu? Essa daqui já é a que a gente misturou. Tá diluindo. Olha, gente. Tá ficando bem com essa piscina. Gente, Lari, depois tu vai entrar dentro dessa piscina. Eu acho que... Não, é melhor não, né, minha gente? Que vocês viram como é que foi no meu vídeo. Olha só. Vai colocar mais? Gente, bota mais. Pega ali o outro pozinho. Olha só, gente. A gente tá usando essa. Deixa eu mostrar pra eles. Essas slime. A gente tá usando essa slime BF aqui. Olha. Muito legal. Esse também tem a cor verde e a luz. Só que a gente gosta da vermelha mais porque... Ah, sei lá. Eu gosto muito de vermelho, né? Gosto muito de vermelho. E a gente já fez uma piscina de líquido slime verde, né? Aham. Tá parecida com a essa. Abre. Vai, Lari. Olha, gente. Olha, esse aí rende muito. Você tem que colocar... Aos poucos, sabia? É, calma aí. Eu só tô espalhando bastante assim, tá bom? Tá. Pra mim mexer, né? Gente, isso daqui é muito bom. Tem um cheiro de morango, né? Eu tô mantendo. Olha aqui as bordas, gente. Tem que limpar. As bordas aí já pegou ponto, ó. As bordas limpa aí em volta. Pronto. Eu acho que aquele que a Lari botou inteiro já tá amolecendo. Tá ficando no ponto que era pra ficar. E tá engrossando, gente. A Lari fez, né? Mas, gente... A Lari fez, mas fez... Muito concentrado, né? É. Isso aqui rende 60... Quantos litros, Lari? A Lari sai mais do que eu. Eu acho que 30. 30 ou 40. 30 ou 40 litros, gente. Eu acho que aqui nessa piscina... É porque eu tava olhando pra as instruções. Quantos litros deve ter essa piscina? Eu acho que deve ter, sei lá, uns... 15. 15 ou 20 litros. Acho que é isso. É, deve ter uns 15 ou 20. Deve ter uns 20. Vai, Lari. Eu tô ansiosa pra você colocar essas bolinhas de... É, mas isso vai ser só no final, porque aí fica mais legal. Que legal. Gente, olha como a Lari é exagerada, gente. Não, gente. É porque... Vai virar um pudim essa piscina de slime, né? É muito legal brincar de slime, gente. Olha, gente, tá diluindo aquela... Olha, tá pegando. Olha como é que já está. Aquela que eu botei... Aquela que eu botei já diluiu. Olha. Gente, ó. Ó, Lari, tive uma ideia. Se as crianças vão lá... Como elas não conseguem comentar aqui... Vai lá no canal meu. Like, Lari, vlog no último vídeo, né, Lari? No último vídeo. E coloca assim, se vocês quiserem que a tia Tati faça uma banheira de slime... Uma banheira e eu vou entrar, né? E eu vou entrar. E a Lari vai entrar na banheira. E se tiver hidromassagem, a gente vai ligar. Hã? Se tiver hidromassagem, a gente vai ligar. Então corre lá e se inscreve logo. E deixa o comentário lá. Tia Tati, faz a banheira de slime, né? É, deixa bastante lá aqui nesse vídeo pra gente poder fazer. Olha só, eu acho que já está pegando ponto. Eu acho que esse é o ponto. Olha. Cadê, ó? Não, mãe. A Lari quer mais consicência. Não, sério, sério. Tá precisando demais. Ainda tá um pouco água. É? Quer botar a mão? Não. Depois eu coloco. Então tá, então coloca mais. Então vou botar mais, gente. Porque tá água, ó. Ó, mas já tá pegando, tá enganando. Tá. Mas tá um pouco água. Eu acho que um desses não dá pra encher uma banheira, não. Eu acho que teria que ser uns cinco. A gente pode comprar uns cinco, sério. É, 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 é. É, é, é. Pra você mergulhar. Comprar não sei eu, pra comprar seis, pra fazer mais uma, né? Vai, Lari, mistura. Eu acho que agora foi. E eu vi nas instruções que... Se... Que pode depois limpar na banheira. Não tem problema nenhum. Depois você pode... A gente vai pegar, gente, essa slime e vai botar nos potinhos. A Lari pode dar pras amigas dela, né? Da escola. Isso, eu posso dar pras minhas amigas da escola. Vamos colocar agora. Ah, gente, a Lari quer botar mais. Sério, mãe? Quer botar uma outra. Tá, pode botar mais. Então bota logo tudo, Lari. É porque aí, gente, eu sou muito desejeirada. Olha só. O negócio faz 40 litros. E a Lari... Sei lá, deve ter uns 15 litros aqui, 20 no máximo. E a Lari já... Olha só como é que é o potinho. Uh, parece glitter. Olha na minha mão, gente. Como dá. A minha mão já dá o que vai ver. Yeah. Ó, aí já vai pegar. Vai sobrar. É, né? Agora já... Tinha que pegar, né, Lari? Uhum. Uhum. Porque eu sou bem... Olha. Gente, é muita água aqui, ó. E ela engrossa mais com o tempo. Na verdade, ela é liquid, Lari. Ela não é aquela slime dura. Ela é liquid. Ela é liquid. Ela é liquid. Ai, gente, eu vou botar as duas. Só que eu acho que quando a gente... Depois eu quero ver se você colocar o negócio valendo. Brigadeira, gente. Ó. Tô limpando as bordas aqui. As bordas já tá prontas. Gente, até eu quero colocar minha mão. Tem algumas pelotinhas daquela que eu misturei. Mas eu tô... Ainda tem aquelas pelotinhas? Ó, aqui, ó. Tu viu? Aqui. Gente, ó. Que gostoso. Caraca. Agora coloca... Lari, coloca então a... Logo, pra você botar a outra mão. Coloca logo a... Você abre aqui pra mim que tá ali. Gente, tá. Eu acho que... Eu tenho que abrir aqui pra Lari. Mas olha que legal. Essas bolinhas coloridas. Agora a gente vai colocar tudinho lá dentro, né? Gente, minha mãe já abriu aqui pra mim. Vamos botar. Iiii. Iiii. Eu vou botar tudo, tá? Olha. Que satisfatório. Vou botar tudo, tá? Vou botar tudo, Lari. Vou. Olha, gente. Gente, parece até uma piscina de granulado. Olha só que maneiro. Gente, eu vou botar a parte mais satisfatória do vídeo. Ai, que satisfatório, Lari. Eu vou botar as duas, cara. Agora a Lari vai botar as duas. Nossa, muito boa essa slime bath, cara. Muito legal. Tem alguém se divertindo aí? Muito. Isso. Agora você tem que misturar, misturar, misturar bem. Pra as bolinhas irem. Isso. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vira a slime. Vira a slime com a bolinha. Oi? Vira a slime, a bolinha. Olha só. A bolinha. A bolinha é muito legal. Gente, ai, deve ter uma textura muito boa, Lari. Até eu quero... Gente, isso aqui não afunda. A bolinha não afunda. Fica em cima. Mistura, mistura, mistura aqui que ela desce. Mistura, 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 mistura. Gente, olha a bolinha. Sério. A bolinha virou slime. Eu acho que esse é um dos vídeos mais satisfatórios do canal, cara. Eu também. Olha só a bolinha. Que legal. Olha. Eu vou fazer uma batedeira. Olha lá, gente. É igual o liquid slime mesmo. Ela é igual a liquid slime. É igual a liquid. Gente, aqui na minha mão. Ficou a piscina de granulado. Olha só, gente. Piscina de granulado. Com liquid slime. Não é li... Liquid não. Slime BF. Eu quero ver você achar... Vamos fazer uma coisa? Eu tive uma ideia bem legal agora. O que é? A gente podia jogar algumas coisas e você tentar achar dentro da piscina. Gente, a Lari já entrou aqui, ó. Trouxe os brinquedinhos. Olha, gente. Pra jogar. Trouxe essa mosquinha que eu ganhei do Kinder Ovo. Minha mãe trouxe. Esse macaquinho de Shimmer Shine. E essa daqui é uma botequinha. Gente, eu adoro. Eu assisto a Shimmer Shine. É muito legal. O Lari. O tá aqui. Sabe a ideia que eu tive agora? O que? Sabe o que eu tava pensando? O que? Essa banheira de slime, ela não é pra gente... A criança não pode entrar e tomar banho? Sim. E se a gente der um banho na Lícia de slime? Legal. Eu acho que não vai estragar ela. Eu também acho que é slime, slime mesmo. Hã? Gente, se é slime, slime mesmo. Aquilo tudo caiu em cima dela naquela vez. E não estragou? E saiu. E saiu. Essa deve sair, será? Ou não. Oi? Eu acho que deve sair, gente. Porque essa é mais escorregadia. Sai mais rápido. Vamos colocar... Tadinha da Lícia. Lari, calma, gente. Lari. Será que a gente bota ou não bota? Acho que a Lícia vai curtir tomar um banho de slime. Crianças, vocês não iam curtir de andar? Você quer a Lícia? Sim. Eu amo ela. O problema é ser lá, Lari. Você vai estar ali na porta. A minha cachorrinha está ali na porta. Ela deve estar dando pra entrar pra eu poder entrar na piscina de slime também. Vamos colocar então, Lari. Um, dois, três e... Tchau! Não acredito que a gente está fazendo isso com esse cara. Coitadinha da minha linda. Ah, coitadinha é nada. Eu queria estar no lugar dela. Você não queria, não? Ela está aqui, gente. Oi? Você não queria estar no lugar da Alice, não? Ai, eu peguei. Gente, olha... Mãe, você vai entrar aqui, brincadeira. Hã? Brincadeira, você vai entrar aqui. A Lari queria entrar nessa piscina, gente. A Lari não cabe nessa piscina. Ah, gente, agora como é que eu vou mexer? Ah, eu vou jogar em cima da Alice. Uuuu! Lari, eu acho que a Lari está pegando tão leve com a Alice. Eu acho que você tinha que dar um mergulho nela. Não. Espera aí. Um, dois... Aí, gente, agora já! Três e... Vai, Lari. A gente vai testar, gente. Se essa slime vai sair. Se a gente está jogando o rostinho dela, você pode grudar nos cílios. Ah, Lari, está grudando no cabelo, cara. Gente, só a gente mesmo para fazer essas coisas, gente. Olha só. Mas, gente, ó, dica. Nunca bote só bebê reborn na slime. Eu acho que ela deve estar relaxando super. Gente, a minha mãe deixou botar. Então... Ah, é, gente. Vale lembrar que eu deixei a Lari colocar a bebê reborn. Você não vai pegar a sua boneca, a bebê reborn... E vai colocar na slime, não, por favor, né? A mamãe vai brigar com você. É verdade, então. Gente, a Alice está toda colorida. Larissa, depois vamos dar um banho na Alice para ver se vai sair isso mesmo. Eu estou preocupada. Eu também. Olha, gente. Olha o que a Tia Tati vai fazer pertinho para vocês, ó. Um, dois, três... E aí? Assim, ó. Banho de slime. O banho de slime tem que ser banho mesmo, Lari. Gente, olha como a Alice ficou. Ai, coitadinha. Peguei ela. Ah, Alice. Tu está curtindo, Alice. Sério, olha que delícia. É quentinho, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Errou, gente. Ah, Lari. Eu vou jogar em você também. Vou jogar em você. Ó, ó. Achei o brinquedinho. Gente, sério, olha que relaxante. É muito relaxante. Gente, eu estou achando aqui esse brinquedinho. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar na minha mão. Achei o brinquedinho. De pertinho para vocês verem. Achei o brinquedinho. Olha que show. Olha aqui, ó. Olha que show. Olha. Que grande. Perto na minha época. É gostamento. Olha só, gente. É muito gostamento. Ai, é muito legal. Olha a cena da Alice, gente. Imagina, a gente chama a minha avó. Como você leve. Nossa, tua avó, quando ver a Alice aqui, vai reclamar muito. Vai reclamar. Vai ir muito por causa disso. Olha só, gente, como é que tá. Acho que a Alice tá curtindo o banho de slime. Ó, gente, deixa eu sentar ela aqui. Basta saber se... Basta saber se... Larissa. Não. O problema é que... Olha só, Lari. Passa a mão no cabelo dela. Tá muito... Ai, caramba. Será que não fez besteira? Parece gel. Hã? Sim. Mas se sai de cabelo de criança, vai sair do dela, né? Na capa do... Da Alice. Tava assim. Que as crianças estavam na banheira. Mas elas estavam de rabo de carro. Gente, olha o cabelo dela. Deixa eu mostrar de perto, gente. Olha aqui, gente. Eu acho que eu fiz besteirinha. Meu anjo. Cadê o Lucas, né? Eu acho que eu fiz uma besteirinha. Eu acho que eu fiz uma besteirinha, gente. Olha, gente, olha a minha. Uau. Eu acho... Mas não, deixa eu jogar na banhinha. Esse banho de slime da bebê Reborn. Não deu certo. Não deu certo. Eu acho melhor a gente tentar, Lari. Vamos dar um banhozinho nela agora. Gente, eu vou... Ai, meu Deus. Que cabelo desse. Ai, meu Deus. Eu vou tentar dar banho na Alice. Que cabelo dela. Quanto mais você aperta, mais slime. Mais sai slime. Não. Calma. Bota ela sentadinha. Gente, olha. Gente, olha isso. Eu tô com medo de estragar a boneca. Então eu vou... Vou logo lavar ela. Ou sei lá. Antes disso, último mergulho. Um, dois, três e vai. Agora foi de vontade. Agora foi de vontade. Gente, olha isso. Olha o cabelo dela. É muito slime, gente. É muito slime. Muito slime. Então, gente, eu vou lá dar banho nela. E volto e mostro pra vocês. Se saiu. Se saiu tudo isso, né? Uhum. Gente. Então, já passaram um tempinho. Já até tomei um banho. Troquei de roupa. Eu tenho um pijaminha pra mim dormir. Gente, deu super certo. Saiu a slime todinha da Alice. Ela tá na minha folha. Olha, gente. A Alice tá cheirosinha. Ai, gente. Isso quer dizer que o brinquedo funciona mesmo. Isso sai do seu cabelo. Sai de você. E aí, sabe quando elas lá não caíram em mim? Também saiu igual. Se eu usar a Alice. É verdade, Lari. O brinquedo funciona mesmo. Já dá até pra você fazer a banheira. Se o pessoal deixar muito like, né? Deixa muito like. Que a gente faz uma banheira. E ainda liga hidromassagem. Então, se você gostou, já deixa o seu like. E se inscrevam. Ative o sininho das notificações. Pra você não perder toda a diversão. Mua! Tchau! Fui! Tchau!